Criptomoedas são uma fraude financeira de uma família de fraudes que inclui esquemas pirâmides, esquemas ponzi, esquemas multilevel, esquemas loterias e assim por diante. Então, a volatilidade desse tipo de moeda é incurável, é uma lista longa de problemas que fazem com essa ideia de que o Bitcoin vai substituir moedas nacionais é totalmente real, é ficção. 99,9% de todas as pessoas que investiram em Bitcoin, investiram porque esperam que o preço vai subir muito. Para muitas pessoas, isso daí é o sonho de ficar rico sem fazer esforço. O mercado de criptomoedas sofreu uma grande baixa nessas últimas semanas, tendo perdido valor de mais de 70% desde novembro do ano passado. Entre alguns dos motivos elencados pelos economistas são o aumento dos juros nos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia e uma volatilidade de liquidez nos mercados. Porém, estamos aqui hoje com o professor da Unicamp e PHD da Universidade de Stanford, o Jorge Stolfi, que diz que as criptomoedas não são necessariamente um mercado de ações, de investimentos comum, mas um esquema de pirâmide. Professor, o senhor disse que as criptomoedas são uma fraude financeira. Por quê? Bom, criptomoedas são uma fraude financeira de uma família de fraudes que incluem esquema pirâmide, que incluem esquemas Ponzi, esquemas multilevel, esquemas loterias e assim por diante. Todas essas fraudes têm a mesma característica de que o dinheiro que os investidores podem tirar desses esquemas só vem de uma fonte, que é outro dinheiro, dinheiro que foi colocado por outros investidores. Então, isso é diferente de ações de uma empresa, por exemplo, em que o retorno dos investidores vem do dinheiro que os clientes da empresa pagam pelos produtos. É diferente de você, por exemplo, investir num imóvel, em que o retorno do investimento vem do dinheiro que o locatário paga de aluguel. É diferente do rendimento de um empréstimo que você faz, ou um título de tesouro, em que o rendimento vem de atividades que a pessoa que recebeu o empréstimo desenvolve e ela ganha dinheiro de alguma forma e que devolve isso com juros. Então, a criptomoedas não tem nada disso, não tem nenhuma fonte de renda, não tem nenhuma fonte de riqueza que crie nova riqueza, que possa devolver o dinheiro que os investidores colocaram. Tudo o que o investidor recebe vem do bolso de outro investidor. E, por outro lado, tem uma fuga de dinheiro, um ralo de dinheiro, que é o dinheiro que vai para os mineradores, no caso. De modo geral, em todos esses esquemas, tem uma fuga de dinheiro que vai para os organizadores. E, no caso do Bitcoin, são os mineradores que recebem atualmente 20 milhões de dólares por dia pelos bitcoins que eles produzem e vendem para os investidores. Então, esses 20 milhões de dólares por dia é dinheiro que os investidores de Bitcoin estão perdendo todo dia. E não tem nenhuma outra fonte que está dando dinheiro para eles. Até hoje, os investidores de Bitcoin perderam por volta de 20 bilhões de dólares. Mas, nessa maneira, o dinheiro que eles foram comprando, quando ele compra de um outro investidor, fica elas por elas, porque um ganha e o outro perde. Mas, quando ele compra de um minerador, o investidor perde e o minerador ganha. E esse é, basicamente, o movimento de dinheiro nesse esquema. Por isso que ele é um esquema fraude, um esquema pirâmide, um esquema insustentável. Mas tem muitos entusiastas, né? Tem gente que fala que as criptomoedas, no futuro, para além desse papel de investimento, elas vão substituir as moedas. As moedas que a gente... dólar, real, euro, por exemplo. O senhor acha que isso é possível de acontecer? Será que é possível que as criptomoedas substituam as moedas nacionais, como dólar e euro? Não é possível, porque elas têm um monte de defeitos pela própria natureza de serem descentralizadas, ou tentarem ser descentralizadas, que fazem com que elas sejam extremamente inferiores, em todos os aspectos, as moedas nacionais. A primeira delas é a volatilidade. Quer dizer, é o fato de que o preço, o valor de um bitcoin, pode variar 10% ou mais, em questão de minutos. Isso torna o bitcoin completamente inútil para qualquer tipo de atividade comercial. Um lojista não pode receber um pagamento em bitcoin, que dali a 10 minutos vai valer 10% ou menos. A margem de lucro dessas pessoas, geralmente, é 5% ou menos. E essa volatilidade é inerente, porque a maior parte dos bitcoins estão sendo guardados por pessoas que esperam que o preço suba. Então, só tem uma pequena quantidade de bitcoins que estão em circulação como moeda. Então, qualquer mudança de, sei lá, qualquer ventinho que sopra, que muda o humor dessas pessoas que estão investindo em bitcoin, fazem com que elas tentem vender os bitcoins ou comprar bitcoins. E isso faz, então, mesmo que elas vendam só 1% daquilo que elas têm, isso dobra a quantidade de dinheiro em circulação. Então, a volatilidade desse tipo de moeda é incurável. E tem, bom, tem um monte de outros problemas, tipo, leva 10 minutos em média para você receber uma confirmação. com cartões de crédito, por exemplo, leva menos de 10 segundos, tá? E 10 minutos é otimista. Tem casos, tem situações aí em que já levou 6 semanas para confirmar o pagamento. Tem o sistema, alguns, bom, alguns sistemas têm capacidade maior, mas o sistema bitcoin, que é o sistema mais popular por aí, ele tem uma capacidade, por definição, de 4 transações por segundo, mais ou menos. Visa processa 10 mil transações por segundo, tá? E o bitcoin não vai poder aumentar, por definição, praticamente. Então, tem um monte de outros problemas, uma lista longa de problemas que fazem com que essa ideia de que o bitcoin vai substituir moedas nacionais é totalmente irreal. É ficção. As pessoas sustentam isso só por conta do ponzi, do esquema ponzi, né? Quer dizer, que nem os vendedores, desses vendedores de esquema multinível, em geral, o produto é uma porcaria, mas todos eles dizem que o produto é maravilhoso, porque, na verdade, eles querem que as pessoas continuem entrando no esquema multinível, multinível de pagar taxas de ingresso e receber taxas do que realmente vender os produtos. 99,9% de todas as pessoas que investiram em bitcoin investiram porque esperam que o preço vai subir muito. O fato da tecnologia ser anônima leva a ela ser uma fonte, uma moeda, uma criptomoeda, uma forma de transação bastante usada por criminosos. Qual que é a relação do bitcoin ou das outras moedas, tipo o Ethereum, com esquemas criminosos, com ransomware, que são os sequestros virtuais, de certa forma, de dados? Como é que o senhor vê essa relação? É, um dos muitos problemas das criptomoedas é que elas têm uma relação muito forte com o crime. Na verdade, quer dizer, elas só são realmente úteis para pagamentos ilegais. Não porque elas sejam um bom sistema de pagamento, porque a moeda seja forte ou alguma coisa assim, mas simplesmente porque os pagamentos são processados pelos mineradores sem o menor respeito pelas leis de antilavagem de dinheiro. Então, existem leis em quase todos os países que obrigam, por exemplo, bancos a saber a identidade dos seus clientes, a verificar a identidade real das pessoas. E existem leis que obrigam os bancos a notificar o governo qualquer transação acima de um certo valor e qualquer transação que ele seja suspeita por qualquer outra razão. Sei lá, uma pessoa que começa a receber um monte de pagamentos pequenos, que pode ser um indício de que a pessoa está vendendo drogas ou alguma coisa assim. Então, os mineradores de bitcoin, eles não respeitam essas leis que obrigam os bancos a identificar os seus clientes e a reportar todos os pagamentos suspeitos. Por isso que as pessoas que vendem drogas pelo correio usam bitcoin como meio de pagamento, porque as transações podem ser anônimas, em teoria, elas são anônimas e os mineradores processam essas transações sem querer saber quem são as pessoas envolvidas, para que é o pagamento ou não. Resolveu esse problema dos hackers, porque o pagamento é anônimo, então não dá para rastrear, saber para onde foi o pagamento. Se for para uma conta, mas essa conta ninguém sabe quem é o dono. E esse pagamento pode ficar lá há anos, porque não tem jeito da vítima estornar esse pagamento. Bom, a gente falou todos esses pontos negativos, o senhor vê algum ponto positivo nas criptomoedas, seja para agora ou para o futuro, alguma coisa que a gente pode aproveitar, talvez, no modo de tecnologia? Não, infelizmente não. A tecnologia em si não serve para nada, porque ela não funciona. Tem todos esses problemas e nem sequer, na verdade, é descentralizada, porque, por exemplo, o desenvolvimento do software tem que continuar sendo descentralizado. A mineração, a própria estrutura econômica do negócio faz com que a mineração fique centralizada em uma meia dúzia de empresas, e se duas ou três delas concordarem, elas podem entrar em incongruio para sabotar o sistema. Então, essa tecnologia não consegue fazer nem sequer a coisa para a qual ela tinha sido projetada, que é um sistema de pagamento descentralizado. Legenda Adriana Zanotto